Você sabia que a sua vida tem muito valor pra Deus? Ele deu seu único filho, Jesus, pra morrer na cruz por você, só pra te dar o direito de salvação e vida eterna. Você vale muito pra Deus. Você não é alma vagando sem dono, terreno baldio, sem valor, nem mercadoria a ser devolvida, pois a sua vida Jesus comprou. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não foi por contrato, registratório, que a nova história Jesus selou. Deus é testemunha e foi publicado, diante dos homens tão grande amor. Creia, creia, sua alma tem valor. Creia, creia. Não é romance pra você se aventurar, Brilha sonora pra você se emocionar. Jesus mandou toda a igreja revirar o mundo inteiro até lhe encontrar. Ó diamante, Jesus quer lhe lapidar. Noventa e nove ele deixou pra lhe buscar. Desde o começo, eu vou primeiro. Você é alma e vale mais que o mundo inteiro.